Não é isso, gente. Vocês têm que olhar uma coisa. O compromisso da Venezuela... Vamos lá, vamos explicar a Venezuela pra vocês. Vamos explicar. Vou explicar a Venezuela pra vocês. A Venezuela viu o que aconteceu com o Iraque. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta aqui pra vocês. Vamos distribuir umas gaivotas azuis. Qual é o grande produto de exportação do Iraque? Vamos lá. Qual é o produto de grande... O grande produto de exportação do Iraque? Valendo uma gaivota azul. Qual é o grande produto de exportação? Vamos lá. O Chester está vendo e já ganhou. Petróleo. Muito bem. Muito bem. Ganhou a pena a gaivota azul. Muito bem. É o petróleo. O que aconteceu com o Iraque? Vamos lá. O que aconteceu com o Iraque em 2003? O que aconteceu com o Iraque em 2003? Vamos lá. Valendo outra gaivota azul aí. O que aconteceu com o Iraque em 2003? O que aconteceu foi invadido. Olha aí. Cícero Neto aqui. Invadido. Pronto. Gaivota azul pra todo mundo que falou que foi invadido. Muito bem. Vamos lá, Líbia. Qual é o grande produto de exportação da Líbia? Qual é o grande produto de exportação da Líbia? Vamos lá. Qual é o grande produto de exportação da Líbia? Outra gaivota azul aí. Qual é o grande produto de exportação da Líbia? Vamos lá. Petróleo. Muito bem. Petróleo. Aí o que aconteceu com a Líbia? O que aconteceu com a Líbia? O que aconteceu com a Líbia? Hein? Vamos lá. O que aconteceu com a Líbia? Invasão, guerra, tudo o que vocês podem pensar. Muito bem. Iraque tinha petróleo e foi invadido. Líbia tinha petróleo e foi destruída. Qual é o grande produto de exportação da Venezuela agora? Vamos lá, de novo. Qual é o grande produto de exportação da Venezuela? De novo, olhando uma gaivota azul. Qual é o grande produto de exportação da Venezuela? Aí, ó. Petróleo. Então, qual é o medo da Venezuela, gente? É fácil. Eles olharam lá, viram o Iraque. Viram a Líbia e falaram, nós somos o próximo. Opa! Sobre drogas, é, eles são, Otávio. São piores. Você vai lá na China. Otávio, deixa eu te falar uma coisa. Você vai na China. Só tem drogado. Xi Jinping tava muito doido esses dias. Viu o Xi Jinping, Otávio? Com aquela bandana aqui na cabeça. Dando um dois, Otávio. Xi Jinping tava dando um dois. Xi Jinping tava muito louco. Vindo Bob Marley dando um dois, Otávio. Xi Jinping tava... China só tem doidão, Otávio. Só tem doidão. Não sei como é que eles produzem tanto navio doidão daquele jeito. Só tem doidão na China. Otávio, olha o espetáculo. Só tem doidão. Você vai lá nos Estados Unidos, você só vê um americano trabalhando. Trabalhando pra caramba. Tanto que você vê que a marinha americana, Otávio, tá ficando maior que a marinha da China. O americano só quer trabalhar. O chinês lá doidão. Muito louco. O chinês louco. Louco de pedra. Dá uma overdose. Você não viu? Semana passada o Xi morreu de... Aí, Otávio. É, esconde melhor, Otávio. Escondem tão bem que a gente não acha. Mas deixa eu te falar. Semana passada, não é que o Xi teve um derrame. Ele tava doidão. Ele teve overdose. Xi Jinping teve overdose. Dois, muito louco, que chegou da lata pra ele. Então, gente, essas coisas. Você pega a Venezuela. A Venezuela viu o que aconteceu com o Iraque. Viu o que aconteceu com a Línea. Falou, gente, é o próximo, cara. Então vamos nos armar até os dentes. Tanto que a Venezuela reforçou o quê? Defesa aérea. Não, deixa o Otávio aí, coitado. Deixa o Otávio. Ele gosta. É a alegria do Otávio essa live. A alegria do Otávio essa live. E a alegria da vida dele. Deixa ele. Ele não faz mal pra ninguém, pô. Otávio não faz mal pra ninguém. Deixa ele. Ele gosta. Ele vem aqui. Ele gosta. Se diverte. Ele aprende. É a alegria dele, cara. Nós somos... Vocês não notaram uma coisa. Vocês são a família do Otávio. Vocês são a família do Otávio. Vocês não observaram isso ainda. Vocês são a família dele. Ele vem aqui. Ele se diverte. Ele encontra alegria. Dá risada. Essa porra toda. É o lado dele. Deixa ele aí, pô. O cara não faz mal pra ninguém. Então, gente. Vocês têm que entender isso na Venezuela. guarda isso na sua cabeça. Quando o chapéu de alumínio vier com esse argumento, você fala pra ele. A Venezuela viu o que aconteceu no Iraque. Viu o que aconteceu na Líbia. Falou. Nós somos o próximo. E aí se armaram até os dentes. Não. A defesa aérea da Venezuela é pros postos de petróleo dela, gente. O Tizi e Hezbollah. É. O Estado Islâmico, quando ele mata a gente, ninguém fala nada, né? Inclusive, o Estado Islâmico tá atacando o Hamas, né, gente? Então, tem algo errado, né? O Estado Islâmico não ataca americanos, né? Então, tem algo errado, né? História do Oriente Médio não é essa que contam, né, gente? Desculpa, mas não é essa que contam, né? Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso.